A vocês, quando há na vontade do nosso... O espectador California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar e com Garcia, completado pelo Vitória Nova. O espectador California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar. O espectador California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar. O espectador California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar. O espectador California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar. O espectador California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar. California Dreaming, de John e Michelle Phillips, arranjo de Cesar. Quem não conseguiu trazer o convidado hoje, quem não conseguiu vir hoje nem amanhã, é o Sesc, Emiliano Queiroz, dia 4 de agosto. Vai ter de novo, que dá uma noceira de Cesar. E chame mais pessoas pra cá. Só um dia. Tchau.